Ele pode até não ter olhos, mas sabe onde você se esconde Ele parece estar feliz em ver o medo que te consome Homizinho torto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho torto, com seu andar de morto, um monstro que vem do além 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr, não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr, não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés Lá, 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 lá Ele sente uma cadeira, ao lado da sua cama Ele sorri vendo você se debatendo, enquanto Corta sua garganta Homizinho torto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho torto, com seu andar de morto, um monstro que vem do além 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr, não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr, não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés Ele sente uma cadeira, ao lado da sua cama Eles sorri vendo você se debatendo, enquanto Corta sua garganta 1, 2, 1, 2, 2, 1. O 참ina 1, 2, 3, 2, 1. O que é isso?